Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar finalizando esse tapete, tá? Que eu já comecei ele no outro vídeo, ensinando, tá? E hoje a gente vai estar finalizando ele fazendo o biquinho. Eu vou estar ensinando aí pra vocês fazer o biquinho e aí vocês façam no tapete de vocês, tá bom? Então, vamos começar fazendo assim, ó. Aqui foi onde eu terminei, tá? Aqui eu subo três correntinhas, uma, duas, três, laço a minha agulha e nesse espaço aqui, ó, de um ponto alto, eu faço dois pontos altos. Um e dois. Pulo esse espaço de um ponto alto e no próximo espaço de um ponto alto, eu faço um ponto baixo, tá bom? Faço três correntinhas, uma, duas, três, laço a minha agulha e nesse mesmo espaço aqui, ó, eu faço dois pontos altos, tá bom? Então, pulo o espaço da frente e no próximo eu faço um ponto baixo. Sempre vai ser dessa forma aqui até chegar no finalzinho. Três correntinhas, uma, duas, três, laço a minha agulha no mesmo espaço, eu faço dois pontos altos. Um, dois, pulo sempre o espaço da frente e no próximo espaço eu faço um ponto baixo, tá bom? Eu vou tá fazendo até aqui no finalzinho. Quando eu chegar aqui, eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Então, é, cheguei aqui no final, tá? Sobrou dois espacinhos, ó, um, dois. Então, eu vou fazer nesse último aqui um ponto baixo. Certo, pessoal? Faço três correntinhas, uma, duas, três, laço a minha agulha e no mesmo espaço, tá? Eu faço dois pontos altos. Fiz aqui dois pontos altos, certo? Agora, o que que vocês vão fazer? Porque em todos os cantos tem que dar certinho, viu, pessoal? Certinho. Então, a gente vai, ó, chegar aqui, ó, nesse comecinho aqui, ó, do primeiro ponto alto, bem no comecinho, a gente vai fazer um ponto baixo, ok? Faço três correntinhas, uma, duas, três, laço a minha agulha e no mesmo espaço você faz dois pontos altos, tá bom? Então, desse lado aqui, ó, que é só ponto alto, a gente vai fazer dessa forma. Vamos pular um, dois, três e no quarto ponto alto a gente faz um ponto baixo, tá bom? Sempre no quarto ponto alto, ok, pessoal? Faço três correntinhas, um, dois, três, laço a minha agulha e no mesmo espaço do ponto baixo eu faço dois pontos altos, tá bom? Então, pulo o primeiro, o segundo, o terceiro e no quarto ponto alto eu faço um ponto baixo, tá bom? Sempre assim, eu pulo três pontos altos e no quarto eu faço, tá ok, ó? Então, um, dois, três, laço a minha agulha, no mesmo espaço eu faço dois pontos altos. Pulo um, dois, três e no quarto eu faço um ponto baixo. Eu vou tá fazendo até chegar aqui no finalzinho. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês. Então, eu cheguei aqui no final, tá? Da minha volta, fiz três pontos altos, pulo o primeiro, segundo, terceiro e nesse quarto ponto alto aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, nesse espaço eu faço um ponto baixo, ok, pessoal? E assim, eu vou estar fazendo até o meu finalzinho aqui, conforme eu expliquei desse lado aqui, ó, tá? Esse mesmo lado vai ser igual a esse lado aqui, mas eu vou tá fazendo aqui o comecinho pra vocês, ó. Então, um, dois, três, laço a minha agulha, no mesmo espaço, dois pontos altos, tá bom? Pulo o primeiro espaço do primeiro ponto alto e no segundo eu faço um ponto baixo, tá bom? Então, faço três correntinhas, um, dois, três, no mesmo espaço eu faço mais dois pontos altos, um, dois, pulo o primeiro espaço do ponto alto e no próximo espaço eu faço um ponto baixo. Então, eu vou tá fazendo assim até o finalzinho e daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Então, sobrou aqui, ó, o primeiro e no segundo eu faço um ponto baixo, tá bom? Aqui eu subo três correntinhas, uma, duas, três, laço a minha agulha e no mesmo espaço eu faço dois pontos altos, tá bom, pessoal? Ó, dois pontos altos. Venho pra esse primeiro ponto alto da frente aqui, ó, e faço um ponto baixo. Ó, pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não é dentro não, tá? É no ponto alto, tá bom? Então, no ponto alto eu faço um ponto baixo. E a partir daqui eu pulo três pontos altos, no quarto eu faço três pontos altos, certo? Até chegar no final. Aqui, ó. Um, dois, três. Laço a minha agulha no mesmo espaço, tá? Eu faço mais dois pontos altos, tá bom? Pulo o primeiro, o segundo, o terceiro e no quarto eu faço um ponto baixo, tá? Eu vou tá fazendo dessa forma aqui até chegar no finalzinho aqui, ó. Aí eu vou tá mostrando pra vocês como a gente vai fechar, tá bom? Então, meus amores, eu cheguei aqui já no finalzinho da minha carreira. Faz três correntinhas, uma, duas, três. Laço a minha agulha no mesmo espaço, eu faço dois pontos altos. E, ó, eu vou pular aqui, ó. Um, dois. E, nesse, um, dois. No meio, entre o segundo e o terceiro, eu faço um ponto baixo, tá bom? Pra tá finalizando aqui o nosso tapete. Então, eu puxo. Um pouquinho a linha, tá? Corto. E aqui eu vou finalizar o meu tapete. Tá bom, pessoal? Viro ao avesso, tá? E aqui, ó. Não tem esse primeiro ponto alto aqui, ó? Tem um ponto alto bem aqui, pessoal, ó. Tem um ponto alto bem aqui, ó. Aí eu vou pegar aqui, ó. Encaixo a minha agulha, tá? Mas, é que nem eu falei pra vocês, é melhor vocês fazerem com a agulha aí de tapeceiro, tá bom? Que aí é mais rápido e mais prático, tá bom? Coloquei a minha agulha aqui, ó. Atrás do ponto alto, pego a linha e faço isso, ó. Depois, pego a linha de novo e passo ela aqui pra dentro. Pronto. Aperto um pouquinho, ó. Puxo. Aí, vocês podem tá fechando do jeito que você achar melhor, tá? Essa aqui é a forma que eu fecho, tá bom? Aí, entre essas linhas aqui, ó, você puxa essa linha aqui pra dentro, ó. Pronto, pessoal. Aí, aqui, agora, é só cortar. E finalizamos o nosso tapete. Finalizamos o nosso tapete. Então, esse tapete aqui, ele ficou medindo 64 centímetros de comprimento e 35 de largura, tá bom? Mas, vocês podem tá fazendo ele maior aí, tá? Tanto no comprimento, quanto na largura. Tá bom, pessoal? Eu utilizei um rolo de um quilo pra tá fazendo uma passadeira, que, inclusive, tem já no canal, tá? E, eu fiz esse tapete aqui, tá? Com um quilo de barbante, tá bom, pessoal? Sobrando esse tanto aqui ainda de linha, ó. Tá, ó. De um quilo, sobrou esse restante de linha aqui, ó. Tá bom? Aí, eu fiz uma passadeira de um metro e quinze, tá? De comprimento. E fiz esse tapete aqui de 64 de comprimento. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Achei que ficou um tapete muito legal. Tá bom? Ele é muito fácil e rápido de tá fazendo. Amei de fazer esse tapetinho. Tá? Outra coisa, pessoal. É... Só lembrando vocês. Esses anúncios aí, que passam no começo do meu vídeo, por gentileza, pessoal. Se vocês puderem assistir até o finalzinho, eu agradeço. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!